Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Dan Mendoli e narrado por Leafar, o libertário e o Linux. Você se preocupa com a sua liberdade? Você se importa de fato com a sua segurança e em como os seus dados estão sendo utilizados? Sim? Qual sistema operacional você utiliza em seu desktop ou notebook? Se você respondeu Windows ou MacOS, tenho um chamado importante a fazer. Mude já para Linux! Ao fazer uso de sistemas operacionais fechados como o Windows e o MacOS, você pode estar entregando informações valiosas que ajudam os governos ao redor do mundo a colocar em prática seus planos de controle e regulação sobre o que os cidadãos devem ou não consumir no âmbito privado. Além disso, você pode estar colocando em risco também as suas criptomoedas, uma vez que estes sistemas, ao contrário do Linux, não possuem o código aberto e dependem de soluções internas e muitas vezes demoradas para corrigir graves falhas de segurança. Isso quando estas falhas são encontradas. A tecnologia computacional traz consigo a possibilidade de descentralização e independência que qualquer ser de pensamento livre necessita para exercer suas ideias e objetivos. É por meio de computadores e smartphones que podemos e ainda poderemos colocar em prática as previsões que Timothy C. May fez em seu manifesto cripto-anarquista. De fato, já vivemos atualmente muito do que May descreveu em seu texto, sendo o blockchain e as criptomoedas a previsão mais impactante no processo de disrupção do Estado. Porém, por mais que já tenhamos alcançado um certo nível de liberdade graças à computação e à internet, ainda somos espionados e constantemente corremos risco utilizando sistemas e aplicativos de código fechado, onde os dados do usuário ficam armazenados em bancos de dados pertencentes às grandes empresas detentoras desses softwares. Seus dados podem e serão utilizados de maneira a desrespeitar sua privacidade. Você não é livre quando utiliza software proprietário. Sei que pode parecer extremo dizer isso, mas é um fato. Embora alguns não possam se livrar totalmente dos softwares proprietários, consegue-se minimizar ao máximo os prejuízos por eles causados com a utilização de software livre. O que seria software livre e software open source? De maneira simples, são softwares que dão ao usuário a liberdade de executá-los, modificá-los, estudá-los e compartilhá-los. De maneira que nenhuma empresa ou autoridade central por trás deles tome uma atitude impeditiva. O conceito de software livre se encaixa perfeitamente à mentalidade libertária, uma vez que propriedade intelectual não existe e qualquer pessoa deveria ser capaz de modificar o funcionamento do software que está em sua máquina da maneira que bem entender. Dos softwares livres existentes no mundo, o mais conhecido e mais utilizado é com certeza o Linux. Ele não é exatamente um sistema operacional, mas um kernel, a parte central de um sistema operacional, o que faz contato entre as partes mais primitivas da máquina e o sistema em si. É ele quem gerencia os processos, a memória, os periféricos e os arquivos. Não vou tocar na parte técnica do Linux e tudo que o envolve. O objetivo aqui é te dizer o porquê você, como um libertário, deveria utilizar um sistema operacional baseado em Linux como seu principal meio de comunicação com a sua máquina. O Linux possui o seu código aberto e isso torna possível a sua auditoria por parte de qualquer especialista em segurança de sistemas. Qualquer tipo de erro pode ser reportado por qualquer usuário e a solução pode ser também escrita por qualquer um que se dispõe a contribuir com o projeto. Uma vez que ele pode ser auditado por qualquer pessoa, a possibilidade de um backdoor ou qualquer outro tipo de meio de espionagem em seu código é praticamente inexistente. Você, por mais que não seja um programador e não saiba auditar um código e entender se este é realmente seguro, pode confiar no que milhares de programadores já comprovaram ao redor do mundo. Isso torna o Linux seguro até para quem não entende nada de programação. Como eu disse, o Linux é um kernel e não um sistema em si. Então, criam-se sistemas ao redor deste núcleo e os chamam de distribuições Linux, ou simplesmente distros Linux. Existem as mais variadas distribuições Linux para todo tipo de usuário, trabalho e objetivo. Em Linux, tudo depende da sua escolha. A distribuição, o sistema de arquivos, a interface gráfica, programas base e tudo mais que se imaginar. Tudo no Linux é modificável e em tudo o usuário tem o total controle do que o seu sistema possui e executa, sem camadas obscuras que, além de desnecessárias, roubam a sua privacidade. A maior parte dos aplicativos existentes para o Windows e MacOS possuem uma versão nativa para o sistema Linux, sem a necessidade de qualquer ferramenta ou gambiarra que obrigue o usuário a quebrar a cabeça para instalar ou utilizar um programa ou serviço. Os softwares que não possuem uma versão nativa possuem alternativas livres e gratuitas. E a minha recomendação é que você sempre opte, quando puder, por um software livre. Estes, assim como Linux, na maioria das vezes, são de código aberto, o que traz todas as vantagens que eu mencionei anteriormente. Muito se fala ainda que sistemas Linux são complicados de se lidar, que não são para qualquer um ou que um usuário comum não tenha a capacidade de utilizá-los em sua plenitude. De fato, existem distribuições Linux complicadíssimas e focadas em usuários mais hardcore. Mas existem também sistemas focados em usuários comuns que querem simplesmente usar o seu computador para tarefas cotidianas, como navegar na internet, ouvir música, escrever um e-mail e até mesmo jogar. Dos mais amigáveis para os novatos, existem dois os quais sempre recomendados em todos os fóruns e páginas Linux. Ubuntu e Linux Mint. Dos dois, me inclino mais ao Linux Mint. Sua interface padrão é simples e perfeita para usuários que vieram do Windows. Seu sistema de atualização também é bem fácil de ser utilizado, e geralmente não se tem nenhum tipo de problema para a instalação e manutenção de softwares. A instalação do sistema é muito fácil, rápida e prática, tornando-a possível de ser efetuada até mesmo por usuários que nunca fizeram a instalação de um sistema operacional antes. É claro que somente o fato de utilizar Linux não te torna imune aos ataques dos hackers. Mas é uma verdade que, utilizando Linux, você já protege os seus dados, mantém sua privacidade e possui um ambiente muito mais seguro para fazer o uso das suas criptomoedas. Então, pense sobre isso. Baixe o Linux Mint e experimente-o. É possível inicializar o sistema através de um pendrive sem nem mesmo efetuar a sua instalação. O único trabalho que você terá é o de baixar a ISO e fazer um pendrive bootável. Faça o uso de softwares livres. Procure alternativas às ferramentas que você já utiliza. Tenho certeza de que você vai se surpreender em como existem softwares livres de altíssima qualidade por aí. Recomendo o site Alternative2. Nele, é possível encontrar alternativas livres para qualquer tipo de software. Faça a sua parte como libertário utilizando softwares livres e recomendando-os para o maior número de pessoas que puder. Obrigado pela audiência. Até a próxima.